Fala meu pingou! E joga a mão pra cima, quem é raizelo? Joga a mão pra cima, vai, vai! E aí? Eu quero ouvir, quero ouvir! Ah, não tô... Tá vindo... Mas se você acabar, você não vai se... Como é que é? Ah, não tô valendo... E aí? A minha cara é fraca, você não vai se... Mas se você acabar, você não vai se... Que raizelo joga no Brasil! Estou! Isso é bom demais, velho! Isso é rirado, você não vai se... Não vai se... Que raizelo joga, você não vai se... Não vai se... Não vai se... Música Música Sabe que eu fico doido Eu largo Vou esperar a minha mulher Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela não vai escopiar Eu era batalha e eu largo o solteiro Porque aqui é terra de mulher gostosa É terra de raizreiro Joga a mão pra cima, se manifesta E diga Ah, eu tô valendo isso A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando, você não vai escopiar E diga Ah, eu tô valendo isso A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando, você não vai escopiar Quando hoje que eu saí com a minha nada Rapaz é uma velha, não é lá na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, tá bastante na calada Tá tirando o mundo a rebola E sai a curtinha, sorriso e descente Ela é gostosa, só faz isso pra lhe levantar Sabe que eu fico doido Eu largo cantando, vai Vou esperar a minha mulher Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho Ela não vai escopiar Eu tinha que ir pra em Alagoas solteiro Porque aqui é terra de mulher gostosa E quem for raizeiro Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima A minha carne é fraca, minha voz Assim você Você não faz ideia Me doem na ida Ah, eu tô valendo A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando, você não vai escopiar Eu quero ouvir, eu quero ouvir A minha carne é fraca, nossa Assim você Você não faz ideia Amém Ai, leleque, leque, 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 leque A minha carne é fraca, nossa Assim você Você não faz ideia Eu sou o índio do pico Ai, leque, 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 leque E o swing do pico É até o ponto tronco É raizeiro, raizeiro Estão